Nós vamos se somar a todas as mobilizações conjuntas com a classe trabalhadora. Isso não é uma tarefa do MST, nem da Via Campesina, é uma tarefa da classe trabalhadora. Então, se a classe trabalhadora decidir uma paralisação nacional em defesa da Dilma, nós estaremos juntos e vamos parar todas as estradas do Brasil. Isso já é ventilado, essa possibilidade. Claro, porque todos os assentamentos passam a estrada. E nós temos assentamentos em dois mil municípios. Se houver qualquer tentativa de golpe, a primeira coisa que nós vamos fazer é parar as estradas. E vamos nos somar aqui, nesse acampamento de vigília aqui na Praça da Matriz, no acampamento em Brasília, no Congresso Nacional. E eu não disse por retórica, se for necessário outros acampamentos, os movimentos do campo vão trazer alimentos, vão trazer comida para sustentar o povo em luto. E aí E aí E aí